Não é fácil não pensar em você Não é fácil, é estranho Não te contar meus planos Não te encontrar todo dia De novo, eu tomo meu café Amargo, ainda volto e pede O dia te terá ao meu lado Na verdade, eu preciso aprender Não é fácil, não é fácil Onde você anda, onde está você? Toda vez que saio, me preparo pra talvez te ver Na verdade, eu preciso esquecer Não é fácil, não é fácil Não é fácil, se訂閱 bem Não é fácil, não é fácil Não é difícil, não é fácil Então eu vou Todo dia de manhã Quando eu tomo café Quando eu tomo café Todo dia te terá o meu lado O que eu faço? O que eu posso fazer? Não é fácil Não é fácil Se você quisesse ser tão legal Acho que eu seria mais feliz Do que qualquer um Na verdade Eu não consigo esquecer Não é fácil É estranho É estranho Obrigado.